Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa tarde, homem é encontrado em óbito com marca de disparo no interior aqui do estado do Ceará. Segundo as informações, o fato aconteceu no município de Salitre, quando o corpo de um homem de 28 anos de idade foi encontrado em uma estrada vicinal na zona rural. A cerca de 20 quilômetros da sede do município de Salitre, aqui no interior do Ceará. A vítima foi identificada como Samuel Fortunato. Segundo as informações, Samuel Fortunato não possuía antecedentes ou passagens pela polícia. E foi encontrado sem vida em uma estrada vicinal na zona rural com marca de disparo à altura da cabeça. O jovem foi visto com vida pela última vez na noite anterior e, segundo testemunhas, ele saiu por volta das 21 horas, 9 horas da noite, na garupa da moto de um amigo. O amigo com quem o mesmo foi visto pela última vez, ele foi ouvido pela polícia e afirmou, e o amigo afirmou que teve, tinha deixado a vítima em um determinado local na mesma noite. O homem foi conduzido à delegacia, prestou depoimento e, em seguida, foi liberado. Nem a arma ou qualquer outro material, indícios que provocou o crime, foi encontrado. A pessoa que esteve com ele, um amigo que esteve com ele, horas antes, foi ouvido pela polícia civil, pega o seu depoimento na delegacia e, em seguida, liberado. Fato registrado no município de Salitre, aqui na região sul do estado do Ceará. Jovem de 28 anos, identificado como Samuel Fortunato, foi encontrado com marca de disparo na região da cabeça, encontrado já em óbito. E a polícia civil segue agora para as investigações. Fato registrado aqui no interior do estado do Ceará, cidade de Salitre, na região sul do estado do Ceará. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela. Essa estrela amarela que tem perto da opção comentar e curtir, tem a opção enviar estrela. Você envia estrela e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural Drogaria Águia. Drogaria Águia, no centro de Varjota. Sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Telefone WhatsApp 999463100. Drogaria Águia, rua Clóvis Ximenes, 610, no centro. Lojas Hiper, Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil, Sextão do Lar, o Leopoldo, Henriqueiro e o Tapa, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Informações a qualquer momento e na página Lira Notícia. Boa tarde.